O SBT fechou a compra dos direitos de transmissão da Copa Libertadores da América A notícia animou os torcedores maranhenses Com certeza, é uma boa mesmo, entendeu? Você vai assistir o jogo de São Paulo, já que você é São Paulino? Claro, com certeza Imagina para os flamenguistas, como o seu Wilson, que torce para o atual campeão da América É super importante, porque a gente não fica preso só num canal Aí você tem a opção de transmitir, eu acho muito legal, eu acho muito bom Além do Flamengo, São Paulo, Santos, Palmeiras, Internacional, Grêmio e Atlético Paranaense Estão na disputa da maior competição sul-americana Os jogos serão transmitidos às 9h30 da noite, a partir do dia 16 deste mês Quer dizer, você traz o esporte mais popular do mundo para uma TV mais popular do Brasil Portanto, por isso que eu considero, e é realmente, um gol de placa da direção do SBT O contrato firmado pelo SBT e pela Confederação Brasileira de Futebol é para três temporadas Os anos de 2020, 2021 e 2022 É uma competição que te dá a condição, a possibilidade de disputar um título mundial Portanto, é a principal competição do continente americano, essa Libertadores da América Que hoje é nossa, né? O Flamengo atual campeão O Flamengo! 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 Obrigado.